com quem a gente está se comparando. Porque, quando a gente está começando, eu estou conectado com pessoas que estão começando. E eu me comparo com essas pessoas que estão à minha volta, são amigos, são próximos. E eu posso ter uma comparação baseada em onde eu estou. Que tipo de comparação a gente está fazendo? Para quem a gente está olhando, com quem a gente está se comparando? Isso é extremamente importante. Com quem a gente tem que se comparar? Com o melhor do nosso segmento.